Sacadora Cabral, na rua Marquiavel com Fernando de Noronha, demonstrando a situação de acúmulo de lixo. Como vocês podem ver, simplesmente fecharam a rua. Hoje nós estamos na Avenida Lauro Gomes, na Vila Palmares, na entrada do município de Santo André, para demonstrar a situação de abandono que nós temos aqui nesse local. Hoje eu estou na rua Camilo Castelo Branco, na área da Prefeitura, que fica ao lado da faixa de oleoduto da Petrobras, para demonstrar a situação de abandono que nós temos aqui nesse local. Um local que poderia ser instalado uma área de lazer, mas que como vocês podem ver, a montanha de... Em Santo André a gente encontrou a rua Fernando de Noronha, na Vila Sacadora Cabral, desse jeito. Ela começa com essa parede de entulho, carro nem passa mais por aqui. Esse é um dos chamados pontos viciados de descarte irregular, que o Bom Dia São Paulo já mostrou muito. A gente percorreu pelo menos 50 metros de lixo acumulado, e aqui no final a gente encontra esses pneus. Se chover mais tarde, vai acumular água aqui, ou seja, um local ideal para o mosquito Aedes aegypti. Em Santo André, o número de casos de dengue contraídos no município saltou de 269 em 2014 para mais de mil em 2015. A falta de conscientização acaba ajudando no aumento desses números. Quem mora por aqui já não aguenta mais. Não dá medo de pegar dengue? Lógico que dá. Não só dengue, né? O que vai de rato para dentro da casa da gente, barata, é um absurdo. A prefeitura que cumpra o seu papel com o cidadão e faça a limpeza desse local. Vamos continuar cobrando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto